Olá! Já aconteceu com você de você chegar do trabalho depois de um dia de muita atividade, está super cansado e tudo que você quer é deitar na cama e apagar e dormir? E você deita na cama achando que vai dormir rapidamente e o sono não vem de jeito nenhum? A dica de hoje é como dormir rapidamente. Fique comigo, eu sou Claudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Você acabou de chegar do seu trabalho, está super cansado, não vê a hora de tomar aquele banho, deitar na cama e apagar. Daí você toma aquele banho, deita na cama, apaga a luz, mas não apaga o cérebro. Então você não consegue dormir. Vira para um lado, vira para o outro, liga o ventilador, desliga o ventilador, olha no relógio, meia-noite, uma hora, duas horas e continua não dormindo. O que fazer nessa situação? O seu cérebro continua trabalhando, por isso que você não consegue dormir. Mas existe um jeito de você fazer com que o seu cérebro pare de trabalhar e entre em estado de descanso. E é um jeito muito simples. Quando você fecha os olhos tentando dormir, pensamentos ligados aos problemas do seu dia começam a vir na sua mente. Nós não podemos impedir que os pensamentos venham na nossa mente, mas nós podemos controlar quais pensamentos nós queremos que venham na nossa mente. Então uma técnica que eu uso é fechar os olhos com o quarto bem escuro e começar a imaginar uma história. Quanto mais escodélica, quanto mais fantástica for essa história, melhor é. Então você pode imaginar que você tem um cavalo branco, que você é um herói, ou que você é uma princesa, ou que você está viajando para um outro planeta. Imagine coisas que te causem alegria, te causem prazer, mas que não estejam de forma alguma ligada ao tipo de preocupações, ao tipo de tarefas que você tem durante o dia. Ao tipo de coisas que você faz no seu trabalho. Que realmente seja um mundo de fantasia. E conte aquela história para você. E permita que a história ganhe vida própria. Permita que os outros personagens interajam com você, tudo mentalmente. Mas uma dica muito importante. Procure fazer isso de olhos abertos, no escuro, e sempre prestando atenção na sua respiração. Fazendo dessa forma, você vai estar oxigenando o cérebro e ajudando ele a entrar em estado de sono. E contando essa história, você vai estar desviando a sua atenção dos problemas que você teve durante o dia. A experiência que eu tenho com esse exercício, é que não dá tempo de você terminar de dizer, era uma vez, e você já está pegando no sono. Bem, essa era a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica no botão curtir, se inscreva no canal para acompanhar meu trabalho. Deixe seus comentários, perguntas e sugestões para os próximos vídeos. Um abraço no coração de todos, e a gente se vê no próximo vídeo.